Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei o cálculo do valor de algumas expressões numéricas com frações. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Observamos aqui esta expressão numérica com subtração e adição de frações. Percebemos que estas frações têm denominadores diferentes. Eu poderia utilizar a técnica rápida para fazer a subtração destas duas frações, depois pegar o resultado e adicionar a esta fração aqui, utilizando sempre a técnica rápida. Porém, eu teria que fazer algumas multiplicações envolvendo números maiores e eu não quero fazer isso, eu quero trabalhar de uma forma mais simples. Neste caso, como os denominadores são um pouco grandes, pode ser útil a gente utilizar a técnica com MMC, isto é, menor múltiplo comum. Vamos calcular o menor múltiplo comum a 18, 15 e 12. E vamos utilizar este MMC para simplificar os cálculos aqui. Observe. Para calcular o MMC de 18, 15 e 12, eu escrevi estes números aqui, eu vou colocar vírgula apenas para separá-los, ok? Vou colocar um traço vertical assim do lado e vamos testar a divisibilidade destes números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. Como o 18 e o 12 são divisíveis por 2, eu já coloco 2 bem aqui. 18 dividido por 2 é 9, aqui está. Porém, 15 não é divisível por 2, eu apenas repito. 12 dividido por 2 é 6, aqui está. Eu olho para estes números, vejo que o 6 ainda é divisível por 2, então escrevo 2 bem aqui. 9 não é divisível por 2, eu repito. 15 não é divisível por 2, eu repito. Agora, 6 dividido por 2 é igual a 3, aqui está. Agora, olhando para estes números, eu percebo que nenhum deles é divisível por 2, porém, todos eles são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. Eu já escrevo 3 aqui. 9 dividido por 3 é igual a 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. 3 dividido por 3 é igual a 1, aqui está. Agora, eu olho para os números 3, 5 e 1. O 3 ainda é divisível por 3, eu escrevo aqui. 3 dividido por 3 é igual a 1. 5 não é divisível por 3, eu repito. 1 não é divisível por 3, eu repito. Na verdade, o 5, ele mesmo é um número primo. Ele é o número primo que vem depois do 3, então é ele que vem para cá. Como 1 não é divisível por 5, eu apenas repeti aqui e aqui. Agora, 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto! Esta parte acabou, porque no pé de cada uma destas colunas, a gente tem sempre o número 1. Agora, para calcular o MMC de 18, 15 e 12, basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 3 é 36. 36 e 36 vezes 5 é 180. Se você precisar, verifique. Então, 180 é o MMC de 18, 15 e 12. Ele é o menor múltiplo comum ao 18, ao 15 e ao 12. De fato, observe que 180 é igual a 10 vezes 18. Ele é um múltiplo de 18. Veja também que 180 é igual a 12 vezes 15. Então, ele é um múltiplo de 15. E, naturalmente, 180 é igual a 15 vezes 12, sendo, portanto, um múltiplo de 12 também. Mais do que isso, 180 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo comum a 18, 15 e 12. Se você precisar, verifique essas multiplicações aqui, ok? Agora, vamos em frente. Eu vou substituir essas frações aí por três novas frações, porém, todas elas com denominadores iguais. Veja só. O denominador que eu vou utilizar vai ser justamente o 180. Agora, a gente raciocina da seguinte maneira. O 18 foi transformado em 180 nesse caso. Isso significa que ele foi multiplicado por 10. Então, a gente vai aqui em cima e multiplica por 10 também. 10 vezes 5 é 50. Isso significa que 5 18 avos é uma fração equivalente a 50 180 avos. Agora, o 15 aqui neste caso foi transformado em 180. Isso significa que ele foi multiplicado por 12. 12 vezes 15 é 180. Se você precisar, verifique. Então, aqui em cima eu vou multiplicar por 12 também. 12 vezes 1 é 12. Beleza. Isso significa que 1 15 avos é uma fração equivalente a 12 180 avos. Neste último caso, antes a gente tinha 12, agora a gente tem 180. Isso significa que esse 12 foi multiplicado por 15. Então, a gente vai aqui em cima e multiplica por 15 também. Agora, 15 vezes 11 é o mesmo que 11 vezes 15 é igual a 165. Se você precisar, verifique. Sendo assim, a gente pode dizer que 11 12 avos é uma fração equivalente a 165 180 avos. Agora, como essas frações têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 180, e fazer a continha com os numeradores. Acompanhe. Eu poderia fazer tudo de uma vez, mas eu vou fazer passo a passo para você entender melhor. Vou fazer primeiro essa subtração aqui. Como essas frações têm denominadores iguais, eu repito o denominador, que é 180. E agora, 50 menos 12 é igual a 38. Eu escrevo bem aqui. Muito bem. Porém, ainda falta adicionar a este resultado essa fração aqui. Beleza. Então, essa fração aqui é o resultado dessa subtração. E a gente ainda vai adicionar com essa outra fração bem aqui. Como elas têm denominadores iguais, fica muito fácil. Basta repetir o denominador, que no caso é 180, e fazer a continha com os numeradores. 38 mais 165 é igual a 203. Se você precisar, verifique. Muito bem. Então, o resultado dessa primeira expressão numérica com frações é 203 180 avos. Eu espero que você tenha conseguido acertar. Se você é fera mesmo, talvez você queira tentar resolver essa expressão numérica aqui antes de continuar com o vídeo. Pause o vídeo, tente resolver. Acompanhe agora uma resolução. Como os denominadores são 12, 15, 3, são um pouquinho maiores, pelo menos esses aqui, a gente vai utilizar a técnica com o cálculo do MMC. Vamos lá? Os números agora são 12, 15, 3. Vamos anotar bem aqui. Ótimo. Tracinho vertical na direita. E vamos lá. Vamos começar testando a divisibilidade desses números pelos primeiros números primos naturais. O primeiro número primo natural é o 2. O 12 é divisível por 2, eu já escrevo aqui. 12 dividido por 2 é igual a 6. Aqui está. 15 não é divisível por 2, eu repito. 3 não é divisível por 2, eu repito. Agora eu olho para os números 6, 15 e 3. Como 6 ainda é divisível por 2, eu escrevo 2 bem aqui. 6 dividido por 2 é 3, aqui está. 15 não é divisível por 2, eu repito. 3 não é divisível por 2, eu repito. Agora eu tenho os números 3, 15 e 3. Nenhum deles é divisível por 2, mas todos eles são divisíveis por 3, que é o próximo número primo natural. 3 dividido por 3 é 1. 15 dividido por 3 é 5. 3 dividido por 3 é 1. Agora eu olho para os números 1, 5 e 1. O 5, ele mesmo é um número primo, então é ele que vem para cá. 1 não é divisível por 5, então eu repito. Agora 5 dividido por 5 é igual a 1. Pronto. Agora já estamos prontos para calcular o MMC de 12, 15 e 3. Vamos lá. Basta multiplicar os números primos que apareceram na coluna da direita. Acompanhe. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Se você precisar, verifique. Isso significa que o número 60 é um múltiplo tanto do 12, como do 15, como do 3. Veja só. De fato, 60 é 5 vezes 12. Ele é um múltiplo de 12. O 60 é 4 vezes 15. Se você precisar, verifique. E o 60 é igual a 20 vezes 3. Sendo assim, 60 é um múltiplo do 12, do 15 e do 3. Mais do que isso, ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo comum a 12, 15 e 3. Então, a gente pode substituir essas frações por três novas frações equivalentes a elas. Porém, essas novas frações terão denominadores iguais. E esse denominador vai ser igual justamente a 60. Acompanhe. Neste primeiro caso, a gente tinha 12, agora tem 60. Esse 12 foi, portanto, multiplicado por 5. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 5 também. 5 vezes 7 é 35. Isso significa que 7 dozeavos é uma fração equivalente a 35 sessentaavos. Neste segundo caso, antes a gente tinha 15, agora a gente tem 60. Isso significa que esse 15 foi multiplicado por 4. 4 vezes 15 é 60. Então, eu vou multiplicar por 4 aqui em cima também. 4 vezes 8 é 32. Isso significa que 8 quinzeavos é uma fração equivalente a 32 sessentaavos. Finalmente, a gente tinha 3 aqui e agora tem 60. É como se esse 3 tivesse sido multiplicado por 20. Então, eu vou aqui em cima e multiplico por 20 também. 20 vezes 1 é igual a 20. 1 terço é, portanto, a fração equivalente a 20 sessentaavos. Agora, como essas três têm denominadores iguais, fica tudo muito mais fácil. Acompanhe. Eu já poderia fazer tudo de uma vez, mas eu vou fazer primeiro a adição dessas duas aqui para ficar mais simples de explicar, ok? Como essas duas frações têm denominadores iguais, basta repetir o denominador e fazer a continha com os numeradores. 35 mais 32 é igual a 67. Ótimo! Agora só falta subtrair essa fração bem aqui. Muito bem! Para concluir, vamos fazer essa subtração de frações com denominadores iguais. Basta repetir o denominador, que no caso é 60, e fazer a continha com os numeradores. 67 menos 20 é igual a 47. Então, o resultado dessa expressão numérica aqui é 47 sessentaavos. Eu espero que você tenha conseguido acertar. Se você acertou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou, você pode compartilhar o vídeo e assim a gente pode ajudar mais pessoas. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!